Je-le-cas, je-le-cas Isso, o que é isso? Isso, o que é isso? É o som do mundo, a gente para pra escutar Tem barulho esquisito, pode ser assustador Tem barulho engraçado, tudo vira diversão É Plipped, Ploff, é Tati Tum, é Bibi Bum É o som do mundo, a gente para pra escutar Tem barulho diferente em todo lugar É Plipped, Ploff, é Tati Tum, é Bibi Bum É Plipped, Ploff, é Tati Tum, é Bibi Bum É G, L, E, K, Je-le-cas Isso, o som do mundo